Boas-vindas! Aqui é o Conheça de Cast, o podcast da Mariana Torres, essa quem nos fala, que por sinal, nesta encarnação está como Master Coach e Terapeuta Holística. Aqui eu trarei para você reflexões e mensagens acerca dos temas mais variados que auxiliem você no seu processo de desenvolvimento pessoal, expandir a sua visão sobre si e sobre o mundo à sua volta. Lembrando que a sua interação é muito bem-vinda e que está aqui e ela se dá quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha para aquela pessoa especial que precisa ouvir o episódio em questão. Então abre o coração e abre a mente que lá vem mais um episódio para você! Olá, queridos ouvintes, queridas ouvintes, podcasters aqui de plantão na busca por autoconhecimento, inteligência emocional, espiritualidade, desenvolvimento pessoal. Eu, Mariana Torres, estou aqui para mais um episódio do Conheça de Cast, o podcast que traz você mais próximo de si mesmo, trazendo reflexões, insights, pensamentos, comportamentos, mudanças de comportamentos, mudanças de hábitos necessárias para o seu dia a dia. E vamos de autoconhecimento hoje? Bora lá! Hoje eu quero trazer aqui, nesse episódio de hoje, a importância de que todos tenham consciência, que todos compreendam que autoconhecimento é para todos, para todas, não é algo exclusivo de uma classe social, ou pelo menos não deveria ser. A importância da democratização da terapia é urgente. quanto mais acesso a programas terapêuticos, grupos de desenvolvimento pessoal, círculos e encontros de pessoas em prol do mesmo objetivo de se conhecerem, de acessarem a sua inteligência emocional, de alcançarem equilíbrio, paz espiritual, paz emocional, paz mental, mas a gente avança, meus anjos, no nosso ciclo aqui encarnatório, mas a gente se conecta com a nossa verdade, com a da essência que somos, divina, gloriosa, magnífica, uma divina, uma essência divina, uma essência espiritual, espiritualizada, que habita em nós, habita nesse corpo, nessa veste humana, na qual você aí tem um nome particular, uma história, uma vivência única, intransferível. Então, democratizar o acesso a essas técnicas, a esses profissionais, sejam quais forem, seja o psicólogo, a terapeuta holística aqui, mamacita, Tio, seja um coach, nas escolas, por exemplo, eu só super, super defendo que tenham coaches nas escolas, sabe, colegas meus, auxiliando os professores no desenvolvimento estratégico, no planejamento estratégico das suas tarefas, assim como também no desenvolvimento estrutural das atividades implementadas ao longo do ano, para que as crianças compreendam também e desenvolvam, quanto mais cedo, essas habilidades internas necessárias para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Eu não gosto muito da palavra evolução porque, como essência, já somos totalmente aptos, não há o que se desenvolver, mas, como humanos, somos muito falhos, muito equivocados sobre nosso comportamento em prol do outro, em relação ao outro, e precisamos, cada vez mais, ter acesso a essa expansão de consciência, a esse equilíbrio emocional, porque o caminho é esse, o caminho de todos nós é chegar nesse funil, né, do interno, né, e transmutar, limpar, desbloquear tudo aquilo que não convém mais com os tempos atuais, e nós estamos em um tempo que as mudanças são muito rápidas, a comunicação está muito frenética, muito violenta, até mesmo para as crianças, que a todo momento se vem recebendo inúmeras e inúmeras fontes de comunicação e nem questionam mais os pais a respeito de mim, vamos no Google, né, vão lá no Google buscar suas dúvidas. As crianças, hoje em dia, aprenderam a usar aquele microfoninho abençoado da busca. Então, isso também é algo para ser conversado, para ser debatido nesses grupos ou nas terapias, de como agir, até porque é uma construção de um novo tempo, e a gente faz isso junto como sociedade, tem que ser feito juntos para que ninguém fique para trás, para que todos tenham acesso. Então, é urgente essa democratização da terapia, e já caminhamos até, porque no passado quem fazia terapia era louco, né, quem estava no psicólogo ou no psiquiatra era maluco, e hoje em dia a gente vê que é necessário, e isso já é uma bênção, já é um avanço. Agora, tornar esses profissionais mais acessíveis, de modo que eles não percam a sua valorização, porque não é algo, é algo que a qualquer primeiro momento, as pessoas vão usar, vão olhar para o terapeuta, né, vão olhar para o terapeuta e vai falar, ah, é caro. Mas não sabe quanto tempo foi que ele sentou ali para estudar e entender e se trabalhar e se desenvolver primeiro o bebê antes de você, né, e aí depois com toda paciência, amor, acolhimento e amparo e zelo poder te conduzir, né, meu alecrim dourado. Então, não é o profissional em si que cobra caro, é ver, por exemplo, quais são os custos que um profissional desse tem de locomoção, de espaço, a estrutura dele também no dia a dia, e quantas pessoas ele consegue suportar e trocar essa carga emocional, porque é fato que as pessoas saem muito bem, pelo menos comigo todas saem. Sou suspeita para falar. É muito bem, aquele profissional ali ainda tem mais dois, três pessoas para atender com uma carga violenta de energia densa, né, energias de depressão, de traumas, de medos, de fobias, energias mais variadas e você transmutar aquilo e você canalizar e sair bem, também tem todo um preparo, envolve todo um custo para aquela pessoa ali se manter também bem, equilibrada e converter esse atendimento realmente numa bênção, numa alegria, numa coisa boa para ele enquanto alma, para ele enquanto ser, mas também olhando as necessidades físicas e materiais dele enquanto ser humano. Então, a valorização desses especialistas, desses profissionais da área de desenvolvimento pessoal, emocional, é importante pela população e a população vai entender que é importante quando ela exigir que esses profissionais estejam lá no postinho de saúde, estejam na lista do seu convênio médico e estejam acessíveis em hospitais grandes, né, em grandes estruturas hospitalares públicas e elas possam ter acesso a uma agenda desse profissional sem ficar esperando meses e meses e meses e meses e esses profissionais, então, passam a ser pago pelo governo, né, pelos nossos, ou seja, por nós, pelos nossos impostos, né, então, isso é a democratização desses desses terapeutas, olha lá, Google querendo falar comigo, não quero que eu saiba o que você encontrou, Google. Então, a democratização da terapia é urgente, é urgente, porque profissionais, assim, vão ter, vão ser contratados para estarem nas escolas públicas e vão ser incentivados a estar, se é que já não estão nas escolas particulares, vão ser incentivados a ter esses profissionais nos setores públicos, sejam quais forem, desde o setor bancário até os órgãos públicos mais diversos, né, da segurança, por exemplo, enfim, os mais variados setores vão ter acesso. Então, volto a repetir, é urgente a democratização da terapia. Isso é ter autoconhecimento, isso é ter acesso ao autoconhecimento, autoconhecimento é para todos, tá? Você pode encontrar um ótimo terapeuta online, ouvir os conteúdos dele e ter grandes resultados a partir daqueles conteúdos, mas nada, nada se compara a você ter acesso a esse profissional, a você poder conversar diretamente com ele, a você poder ter alguns momentos ou algum processo ou alguma linha de tratamento com ele que vai realmente te trazer respostas que você tanto busca ou respostas que você nem imagina que chegarão porque não se permitiu encontrar as perguntas necessárias que vão destravar, desbloquear a sua vida de uma vez por toda, seja em qual área que for. É preciso valorizar esses profissionais e buscar incentivar em criar medidas e, enfim, exigir de alguma forma que isso seja acessível para toda a população. ao final do processo nosso, da nossa vida, todos vão entender que quando se teve acesso ao autoconhecimento você pode viver de forma plena, aliás, todos que se permitirem entrar nessa jornada de autoconhecimento vão compreender que ao final dele, do processo, lá quando você tiver velhinha, velhinho, quando você se deparar com os seus netos e netas e for contar a história da sua vida e olhar para trás e falar cara, viveu, aliás, valeu muito a pena tudo o que eu vivi, foi muito valioso, foi muito grandioso nossa, eu vivi coisas que eu jamais imaginaria viver e eu sei que era isso, eram essas coisas que eu queria viver e me permiti viver. Isso é um testemunho de uma pessoa que realmente emergiu dentro de si, se conheceu e foi viver a trajetória para ela a mais adequada possível dentro da vivência da história, dentro das pessoas envolvidas. Agora, uma pessoa que não foi por esse caminho, não fez essa busca, esse questionamento, provavelmente ela tem um discurso de olhar para o passado e falar, poxa, devia ter feito isso, não devia ter tomado aquela decisão, nossa, e se eu tivesse feito aquilo naquele momento, e se eu tivesse com aquela pessoa, e não tivesse feito aquilo com ela, e se, é uma jornada que tem muitos e-sis, muitos arrependimentos, e uma sensação, uma leve sensação de que o dever não foi cumprido, entendeu? Então, não é bacana viver assim, viver dessa forma, desse modo, por isso que a gente está falando de vida, de encarnação, de você estar aqui para viver algo bom, algo além, de você se permitir ter acesso a conhecimentos que vão fazer com que você viva uma vida realmente maravilhosa, uma vida plena, uma vida de coragem, de resiliência, de ousadia, uma vida de buscas e construções também, um legado, uma história, mas é disso que nós estamos falando, então, vale muito a pena sim a democratização das terapias, vale muito a pena sim lutar para que as nossas crianças tenham acesso a essas informações e conhecimentos, vale muito a pena sim fazer esse trabalho por nós, porque lá no final, com certeza, você vai poder ser essa pessoa que vai ter essa sensação de dever cumprido, e voltar à sua casa de origem, com vontade de estar aqui de novo, e assim, eu espero que seja, porque assim é. Bom, muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada, queridos ouvintes, por fazer aqui do Conheça de Cast, o seu cantinho de autoconhecimento, suas dúvidas, seus comentários, o que vocês desejam ouvir aqui no Conheça de Cast, também são relevantes, então, manda para cá, compartilha, não deixe de compartilhar, não deixe de disseminar essa mensagem para mais pessoas, principalmente esse episódio, em que as pessoas precisam ter essa visão da democratização da terapia, de colocar isso como um tema, uma pauta importante, então, ajuda também aqui a Mária, engajar esse conteúdo tão maravilhoso e abençoado, feito para você, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus, e até o próximo episódio aqui no Conheça de Cast. e até o próximo episódio aqui no Conheça de Cast.